Queridos, tem coisa na nossa vida que a gente pensa que, ó, que acabou a nossa história, mas não, tá só começando. Raba da braçonecanta, dá braxê, sabe o dia da superação? Sabe o dia seguinte, aquele dia que você olha pra trás e você vê que sobreviveu? Sabe o dia seguinte, aquele dia que você olha pra trás e você vê que aquilo não te matou? Sabe o dia seguinte que você olha pra trás e vê que você ainda tá de pé? Deus tá dizendo pra você nessa hora, Raba da braçonecanta, dá braxê, o dia seguinte tá chegando aí, onde você vai olhar pra isso que você tá vivendo hoje e vai dizer, eu sobrevivi. Onde você vai olhar pro que você tá passando hoje e vai dizer, eu ainda estou de pé. Você vai olhar pro que você está enfrentando hoje e vai dizer, Deus me tirou do que eu achava que era bom pra me colocar em algo melhor, Raba da braçonecanta. Deus, ele sabe fazer isso na nossa estrutura. Deus, ele sabe fazer isso na nossa vida, queridos, Deus é pai. Deus é pai, ele, ó, ele faz melhor do que o que a gente imagina, do que o que a gente pede. Ele vai além do que o que a gente possa imaginar. Ele tá dizendo assim pra você, você acha mesmo que eu ia mexer na tua estrutura pra fazer coisa pior? Você acha mesmo que eu ia te conduzir pra te colocar numa situação pior? Não, tem coisa melhorando aí, tu não percebeu ainda. Tem coisa sendo ajustada pela mão de Deus e você não percebeu ainda. Declara aí nos comentários, as coisas estão melhorando. Declara pro inferno saber que essa palavra é pra tua vida. Pro inferno saber que essa palavra é pro teu coração. As coisas estão melhorando. E talvez você tá dizendo assim, humanamente falando, dizendo, melhorando como? Melhorando como se a porta tá fechando? Melhorando como se eu passei por essa decepção? Melhorando como se eu fui traída? Melhorando como se eu passei por essa separação? Melhorando como se eu passei por isso? Como que a coisa tá melhorando? Ei, rabada, braçone, canta. Deus tá mexendo a estrutura, mas é pra fazer coisa grande. Deus está mexendo a estrutura, mas é pra cumprir promessa. E talvez agora, com uma H, naquele momento de impacto, talvez ela não tenha percebido, talvez você também não tá percebendo que as coisas estão melhorando. Até parece que tá piorando, tá não, tá melhorando. Tá melhorando e por vezes Deus vai te arrancar do lugar, de conforto, Deus vai te arrancar do lugar de segurança, Deus vai te tirar dessa situação inerte, pra você prosseguir rumo à promessa que ele tem pra você, pra você prosseguir rumo à história que ele mesmo escreveu pra ti.